Olá a todos, aqui é Márcio Baldo da Infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre esse processador aqui que é um Intel Pentium Dual Core E2140 de 1.6 GHz e 1 MB de cache A linha dele é o E2140, então significa que ele é de segunda geração Esse processador aqui, para quem não sabe, ele tem um socket 775 Ou seja, ele é voltado para, o foco aqui não está ajudando, mas ele é voltado para placas desktop PC Então ele foi testado, ele está em perfeitidade de funcionamento Esses processadores aqui, quem que vai geralmente precisar? Vão ser pessoas que precisam de uma máquina bem básica para uso de escritório Ou às vezes apenas para revenda, então eles compram os processadores de baixo desempenho E revendem a máquina para outras pessoas que, claro, não vão precisar de um desempenho tão grande Beleza? Qualquer dúvida entre em contato conosco, vamos estar respondendo prontamente Beleza? Muito obrigado, até mais e fui!